De gibeiro, de ló, e a vida cumprida a só Dê o chapéu todo mundo e a cena pra Nossa Senhora Sou caipira, pira, para a nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina a minha vida e funda o trem da minha vida Quem não tem boné, a cena com a mão pra Nossa Senhora, vamos lá Sou caipira, pira, para a nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina a minha vida e funda o trem da minha vida A Céu de Paulo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso Que a Rainha do Mundo possa abençoar a família do Nordeste A família dos vaqueiros do Nordeste do Brasil Vamos respeitar a Mãe Rainha Vamos adorar de coração Vamos adorar a Mãe Rainha Mãe de Cristo, sua minha mãe da nova geração É verdade, Alôzinho A gente sabe que isso é uma família que só tem a somar Hoje nós estamos aqui Quando for comigo, tanto eu, como Alôzinho Como vocês, nós estamos lá na cidade Nosso amigo Tassiz aqui Zaramicista Gita Aí vem aqui nosso amigo de Patu aqui Naí, na Elson E essa galera de vaqueirão aqui Vem o de Caraúba Vem o prefeito aqui em Antônio Bolota É um prazer esse vizinho E esse cabra aqui Chapéu preto aí, ó Vaqueira aí Esse é o Didi de Caraúba Um dos maiores organizadores de cavalgada que tem Que vai dia 2 de junho Tá com a cavalgada dos amigos lá Tamo lá, ele é com você E toda vaqueirama de grosso aqui, ó É um prazer receber vocês Lá vem o nosso amigo Marconi de Itaú Um amigo dele lá Ele mata aqui o cavalo Cerrado, viu? É um prazer ter vocês, rapaz Todos aqui Nosso amigo Alexandre ali Tiago Penta Representando aí A cidade de... É... Ah, a cidade da Graterra Almei na força aqui Tô recorrendo do barco Olha que é só Tirado, né? Então só temos Entre um amigo deles, olha Eu já coloquei Alaruliga e vai Vamos pra caralho Que que faz? E nosso amigo Valdeira aqui O cavalo aqui, ó Tudo pegado aqui, né? Óbvio Um agradeço Santaluzinho aqui, viu? Um pouquinho de Santaluzinho aqui E aqui só tem uma Agradecer aqui O nome possível, né? Vamos fazer esse perturso aqui E lá muito forró Pai de Serra Almoço e água Ó O mexicano aí, ó O mexicano aí, ó Presenta direto aqui Do México Tá grosso aqui, viu? Nossa, vem marcando aqui Viu? E quero agradecer também A meus tios Que vêm de Caraúba Que se valam Que sejam Meus primos Flávio Tia Cassinha É um prazer Representar Pra você que vêm Representar o Zincão E a família Pra gente sabe É uma família livre, né? Que se sabe Daqui até chegar em São Paulo Até chegar na região A gente tem a graça Sempre que o mundo tá passando Os outros estão vendo Trabalho de ser com vocês Viu? Obrigado por ter vindo A todos aí E agradecer a todos Dessa rua E de Grosso Que colaboraram Porque essa festa aqui Foi feita Foi feita com Ajuda de um Ajuda de outro O vizinho se empenhou Pra fazer essa festa Pra cidade do mundo Foi uma festa Mais linda que já teve aqui Nessa rua E agradecer aos meus Ajudantes Que não sou pouco Essa carro Não sou só eu Que faço Pra meus irmãos, não Isso aqui são E tem pra cima De 35 a 40 Voluntários Que vêm pra cá Trabalhar Calçou Porque não é brincadeira não Só tenho a agradecer Porque eu só E meus Cinco irmãos Fazendo isso não Conta com a população Com o povo que ajuda E com o comércio Que chega pra gente E ajuda O acompanhamento A gente sabe aqui Vamos lutar Pra adorar Até chegar Obrigado Estou aqui com o Charlie O presidente da Câmara de Grosso Que também está prestigiando A terceira cavalgada De brasileiros Não é assim? Claro Não podia ser diferente Prestigiar Essa grande cavalgada O meu segundo ano Sucesso Sucesso total Parabenizar A todos os envolvidos A família Brasilina Por trazer Esse grande Na verdade Esse grande momento Pra gente Apesar que seja Para a família dele Mas todos nós Participamos Então Sucesso total E eu sou muito agradecido De estar aqui E eu estou aqui com o Marcelo Que faz parte da família Brasilino E hoje é a terceira homenagem Teixeira Cavalgada Terceira homenagem Evidentemente Fala aí Marcelo Dessa importância Desse momento De fervor Para a gente É gratificante Porque relembra Papai Mamãe E junta os amigos A família E tem um momento Mais Mais Com fraternização Tomar uma Forró Gente Estou aqui com o Tarcísio De Messias Tagino O que está achando Da cavalgada Rapaz Muito boa Segundo ano Que a gente vem Para a cavalgada Aqui De Fransal Convito dele E Cavalgada boa Porque cavalgada Toda ela É muito bom Cavalgada E próximo final de semana A gente está fazendo A cavalgada do sertão Em Messias Tagino É A maior cavalgada Uma das maiores Cavalgadas Do Rio Grande do Norte Então Fica todos os vaqueiros Convidados A participar No próximo domingo Da cavalgada do sertão Em Messias Tagino A gente está aqui Com o Gilvan E na Elso Que são na cidade De Patu E eles Vem aqui Para a segunda Cavalgada No caso É a segunda vez Essa é a terceira Mas Vocês Vem para a segunda O que é que estão achando De grosso Da cavalgada O evento Rapaz Muito organizado Os meninos aqui Estão de parabéns Porque não é fácil Fazer uma cavalgada Que a gente faz também Em Patu Sabe a dificuldade Que dá Mas ele está Está de parabéns Valeu Boa A família Estava mais uma vez Dando um show De recepção Ontem nós chegamos A noite E graças a Deus Fomos bem recebidos Local para a gente Ficar hospedado Depois Depois teve um Um belo forró Para recepcionar As pessoas No tradicional Forró Da chegadinha E hoje Estamos aqui Participando Debaixo desse sol Abrasador Mas vamos enfrentar Mais esse percurso Dessa cavalgada Que graças a Deus A cada ano Está crescendo Posso Manda de novo Se Deus quiser Confiando em Deus Nós Estaremos aqui E quero aproveitar O ensejo Para convidar Todos O pessoal Para a cavalgada De Governador Celso No dia 28 de julho A cavalgada Do agricultor E do vaquete nordestino Lá quem vai animar Lá é Brasa do Forró 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 Tô lá na rua de lalau, vai um abraço apertado, preto, fofo e genial A vaqueirama da gente pega o caso de um curral Agredite meu milho, cegar o meu dedão Manda um abraço pra vaqueirama, levanta aí com a mão Essa papai, olha aqui pra você que essa é a festa É uma homenagem a brasileiros, sabe, na cidade grosso Os vaqueiros aqui, dessa terra belíssima Os irmãos, todos os enfrentados, o marcial, todos os enfrentados Convidou os vaqueiros e todo mundo para comércio A festa é nova, a festa é show Tão todo mundo na cena aí, porque eu quero ver Show, show, show O que eu tinha o dedo, eu tô tendo a pena, me deu O meu quarto é a dela, o meu quarto é a dela, meu filho de terra Que a barata tem pra sua O meu quarto é a sua, meu filho O meu quarto é a minha filha E a minha filha E a minha filha E a minha filha E a minha filha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal